Música Nas reportagens especiais desta semana, você acompanhou a expectativa dos atletas brasileiros para a estreia da canoagem nos Jogos Paralímpicos. Conheceu um pouco mais sobre os saltos ornamentais e sobre as cerimônias olímpicas e viu a determinação dos nadadores paralímpicos. Vamos apresentar agora os arremessos incríveis do basquete em cadeira de rodas. Música 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 Saiba novamente um pouco mais sobre os saltos ornamentais. A atleta Juliana Veloso conta os tipos de saltos existentes e como funciona a pontuação. Música Saltos ornamentais, um clássico dos Jogos Olímpicos disputado desde 1904. Mas você sabe diferenciar um salto do outro? Sabe dizer assim qual é o mais fácil, qual é o mais difícil? E afinal, o que conta na pontuação? Vamos descobrir? Música Música Para matar nossa curiosidade, eu vou conversar com a veterana da seleção brasileira, a Juliana Veloso, que acabou de se classificar para os Jogos do Rio e está indo para a sua quinta participação olímpica. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, tudo ótimo. Me explica assim o básico do esporte. Tem trampolim de 3 metros, tem a plataforma de 10. Quais são os saltos de cada um? O salto que você pula de frente e cai de frente na água é o salto de frente. O salto de costas, onde você para com as costas para a piscina e você roda no sentido para trás. Aí tem o salto de ponto a pé, onde você vem de frente para a piscina e você faz a rotação para trás, em direção ao trampolim. Tem o revirado, que você faz parado de costas para a piscina e roda em direção ao trampolim. E aí na prova de plataforma, você ainda acrescenta a parada de mão. Música Agora explica para a gente como é que é a pontuação. Todo salto tem nota máxima 10, né? E aí sai a nota do juiz que deu mais nota e sai a nota do juiz que deu a menor nota. O que sobra, a gente soma e multiplica pelo grau de dificuldade do salto. Quando é uma competição de alto nível, tipo Olimpíada, as atletas fazem basicamente o mesmo salto. Porque o nível já é muito parecido. E qual é o salto mais fácil e qual é o mais difícil? Isso depende muito. Às vezes o meu pior salto, eu me dedico tanto no treinamento, porque ele está horrível. Eu me concentro tanto na hora da prova e é costume isso acontecer. O seu pior salto sai muito bem executado no dia da prova. Música Fica, como é que está o coração de competir aqui em casa, no Marialenque? Ah, é uma emoção muito grande. A competir em casa, com uma patéia especial, acho que não tem preço. Juliana, ainda tem ingresso para os saltos ornamentais. Faz o seu convite para a torcida brasileira. Galera, vem torcer para mim. Para mim não, para todo mundo do Brasil. Música Ai, beleza. Pessoal, produção, não vou voltar com vocês não, tá? Vou dar um tempinho aqui. Moço, moço, moço. Consegue uma água de coco para mim? Sim, isso, gelada. Tá bom, eu aguardo, obrigada. Ah, é sério isso, editor? Café. Nesta reportagem conheça os atletas brasileiros de canoagem. Eles narram a emoção de participar de competições paralímpicas. Atleta brasileiro paralímpico, ele é realmente o reflexo do povo brasileiro. Que a gente, com a dificuldade, com a necessidade, a gente se vira, se adapta, cria uma forma e consegue conquistar a vitória. É mais compromisso. Nossa, nós temos que trazer o melhor, porque o povo está lá fora gritando, está aplaudindo a gente. Então, esse é o compromisso. É dobra em casa. Já dá aquele gelo na barriga, assim. Música E aí, você olha para a direita, lá para cima o Cristo, ali, acha que isso aqui não tem preço. Não é bronze, não é ouro, mas é de ver o povo aí apoiando, cantando, indo junto. Isso aqui não tem preço. Não, xará. É, eu estou escutando. Você fala bem, pai. Galera, olha só. Espero todos vocês do Brasil inteiro para estar aqui com a gente, torcendo, vibrando juntos. Até mesmo porque nós, atletas, precisamos muito dessa vibração. Então, por favor, pode sair do daí. É isso aí, pessoal. Quero convidar todo mundo aí, a galera do meu Mato Grosso do Sul. Pô, vão ser taneiros de várias faladas guardadas. Quero vocês aqui, gritando, subindo, apito, grito, berrante. Faz barulho. Tem que estar aqui junto com nós, se está aqui, está valendo. Valeu! Valeu, Brasil! As cerimônias olímpicas geralmente são grandiosas, por isso, todo mundo quer assistir. Mas você sabe quantas pessoas acompanham esse momento? Acredito eu que milhões de pessoas aqui. Cara, qual é a população mundial? É difícil. Ai, que show! Cinquenta bilhões. Não, acho que cem milhões. Dez milhões. Não, tá dormindo. E mais? Três trilhões. Que isso? Perto, tá perto pelo menos. Dez milhões, eu tô no dez milhões. Que isso, eu nem acredito. Me surpreendeu. Bastante. Já tava com frio na barriga antes. Agora, maior ainda. Imagina, todo mundo aqui. Um barichá. Um barichá. Uma oportunidade única, né? As Olimpíadas aqui no Rio, a gente tá ali, representando o barichá. Sensacional. Então, na Olimpíada, vai conhecer o verdadeiro chá. Ok? Vem! Vem! Para encerrar, surpreenda-se com a determinação dos atletas paralímpicos. Os nadadores brasileiros dão o seu exemplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL